Queridos, olha essa reflexão aqui. Eu falei, o pai vai te explicar uma vez para você aprender certo. E eu nunca mais vou te explicar de novo. E eu não aceito que você aprenda errado. Ele assim, olha. Falei, ser rico é muito mais do que ter dinheiro. Porque está cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Aí ele, filho, ser rico de verdade não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com prosperidade. Tem a ver com Jesus. Filho, quem tem Jesus tem tudo. Maravilha, né? É uma reflexão muito importante nos dias de hoje. E preste bastante atenção, meus amados irmãos. Os nossos filhos, essa geração que está vindo, ela precisa de um pai, precisa de uma mãe, de um tio, de um avô a orientar eles dessa mesma forma. Porque muitas vezes vem essa... Nós estamos vivendo um mundo de consumismo. Um mundo de... O que vale é dinheiro. O que vale é o poder. E nós temos que ensinar que o que vale mesmo é ter Jesus no coração. O que vale mesmo é ser próspero. É ter uma prosperidade. E a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com poder aquisitivo. Não. Prosperidade, meus amados irmãos, é algo muito, muito, muito além do que isso. E você e eu sabemos que a prosperidade, ela vem do Senhor Jesus. Jesus Cristo tem o poder de te prosperar, de te dar vida, de te dar ânimo, de te dar sabedoria do que vale toda a grana, do que vale toda a sua grana, todo o seu dinheiro, meus amados irmãos. E você perder a vida, perder a vida toda, do que vai valer. Então, pense nisso, reflita nisso, reflita nesse vídeo e comece a disseminar a palavra de Deus. Comece a falar de Deus. Comece a falar da prosperidade de Deus na vida de cada um de nós. Fique com esse vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.